Batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! Que facinho, Rafael! Satisfação! O time todo tá na casa! Marquei não levantar a mão, não passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! O Dove te abandonou, o Rexona já tá longe, o que vocês querem ver? Sangue! Tranquilão, tranquilão, satisfação! Oi, é, 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 é Timi, 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 torna Oh, oh, oh Sabe que eu não sou pescador de ilusões Tu parece aquele peixe nos cantos a tubarões Só que eu vou te amassar na rima Hoje o peixe toma uma coça e na baleia assassina Oh, olha essa visão Bagulho que é sério, tu tá E tomar amassada do gordão Tá ligado, mano, a rima é louca Cuidado pra tu não falar merda Porque o peixe morre pela boca Yo, 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 yo Tudo bem, você não é inteligente Matava tubarão, matei baleia Promoção desse gerente Aí, oh, se liga só Cê sabe muito bem Hoje eu vou te reduzir Baleia assassina Tá ligado, vagabundo Eu sigo nessa rima E te mando pro outro mundo E é tão profundo Cê não determina o free Oh, free willy Vai voando pra ali Oh, essa baleia aqui é indestrutível Me mata, vai sair Olho pra plateia É combustível Bagulho que é sério Pique na modernidade Antiguidade Vou iluminar a cidade Tá bom, irmão Esse cara é um arrombado Cê quer ser gasolina Porque você tá inflacionado Aí, fusão Eu rimo por amor Pergunta pra quem tem carro Se é sensível, trabalhador Eu não quero ser gasolina Porque é mais difícil Eu sou caminhão Passa por cima Porque eu uso diesel Oh, pega essa visão Bagulho que é sério Eu economizo até na promoção Mas você é um animal Não representa um underground Realmente é o campeão O pneu tá bem igual Aí, moleque, se liga Soltando é artista Se tá o caminhão A bike te passou na pista É, isso Calma Rapaziada Barulho pro primeiro O Andes Quem terminou o começo É seguir daquele jeito Que isso Vem família, vem já 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 Geral 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 Aí O Tisa tá no caminho como? O Goku lá, rapaziada Levanta a mão, porra Que lindo Sai da linha que tá levando a roupazinha Eu tô me digu Mas digu tá no palco Vem 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 Que não levanta a mão Não passa desodorante Que vocês querem ver O David te abandonou, regsona já tá longe, o que vocês querem ver? Mano, na moral, se liga rapá, auxílio emergencial que eu vou te falar A situação atual, você não sabe muito bem, isso aqui é distanciamento social Então fica longe de mim, você falou que tá longe quem não tem de soberanque a bolsa Que eu alegro um trabalhador, a questão é que partura alegra é sofredor Mano, se liga só, eu tô mantendo essa minha vertente Hip Hop, muito bom, eu não tô falando de prata e nem de aroma quente Só tô falando da minha vivência, manter minha essência em cima do caldo Você falou que eu podia perseguir, se tu muito sou me sinto, eu tô tomando essa cena de assalto Você deu uma cena de assalto, nada do que é sério, mano, eu tô trampolão Você fez uma inagulada, até no primeiro rod, mano, tu fez uma construção Eu falei que tu era peixe malo pela boca, tá ligado, mano, você se cudeu Aí na outra rima você falou que ímpeto do corpo ZN parecia até um pneu Pagulho é sério, eu vou ter que gastar Olha só na rima, eu vou ter que construir Faço um freestyle bem bolado, mano, sabe que vou 12L e eu te vou acabar com o meu MC Pô, pega a visão Pagulho é sério, sabe que eu sinto na pele Hoje quem fala muito na favela vai acabar dentro do casaco da Pirelli Tá ligado, meu parceiro? Você rimou primeiro round e não foi direito Já passou o seu verso, tá em outro universo, tá falando menos que o meu prefeito Oi, moleque, se liga agora Eu vou fazendo a rima e você não postou no prato A diferença é que eu tô fazendo minha rima rápido Joveca dominei na cidade chata Só que eu faço um freestyle boladão na rima, mano, tá ligado que eu chego no proceder Só que eu não sou prefeito, eu não tenho cargo na leitura Eu posso falar, ele tem que fazer Oh, pega a visão Pagulho é sério, mano, tá ligado sem essa Sou elucidio da capo reto Não sou MC prefeito que só faz promessa Tá bom, você é MC, mas não vai ter a postura E cadê você não age literatura Você fala que o prefeito tem que fazer Mas cadê você cobrando na porta da prefeitura Oh, 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 oh Maduro é muito doido e você tá fazendo drama Nós dois é do outro lado da ponte Não tenta ter representatividade que ele está aqui toda semana Ele está aqui toda semana Bagulho é sério, mano, sabe eu sei corre da rua Eu sei quanto que o Gaspar correu Pra poder conseguir essa estrutura Bagulho que é sério, mano, tá ligado que eu faço freestyle Boladão ser preto na favela é difícil Por isso que eu como todo dia Dia 30 desse mês agora tem... Rapaziada, barulho pra segunda batalha da noite! Rapaziada, muito barulho pra rima de Gordon ZN! Rapaziada, muito barulho pra rima de Gordon ZN! Uou! Barulho que preferiu a rima de Gordon ZN! Uou! Pra confirmar MC ZN! Uou! Pra confirmar MC ZN! Uou! Verdões ZN! Uou! A CIDADE NO BRASIL